Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos. Você que está aqui pela primeira vez, te convido para se inscrever no canal. Se inscreva, clique aí embaixo no sininho, assim você vai ser notificado de todos os conteúdos que chegarem novos. Subiu conteúdo novo para o YouTube, você é avisado. Dá um like, tem um joinha, que é super importante para o canal. E se você tem dúvida, deixa lá na seção de comentários que nós vamos esclarecer as suas dúvidas, tá legal? E, importante, você que está triste, está amagurado, está passando por um momento de dificuldade, principalmente sentimental, né? Coração, né? Essas bagunças todas. Faça a consulta conosco, o número está na tela, 5532-991848102. Faz a consulta, vem, que é super legal, super bacana, super importante você se sentir muito bem. A consulta é aquele momento em que as coisas vão sim dar certo, vão sim estarem muito alinhadas e muito perfeitas para você. Nessa consulta, rituais podem ser orientados e a orientação espiritual é muito, muito importante. Uma ração, puxada, raça e demais rituais para uma limpeza espiritual, abertura de caminhos e para fazer a sua vida realmente andar. O que você deseja, aquilo que você quer, pode sim realizar. Abre o seu coração, faça a consulta e vamos resolver. Vamos falar agora do ritual de hoje, que é a pomba gira, set size. É isso mesmo que você lê, um ritual bem audacioso, bem ambicioso. A pessoa não está te querendo, a pessoa está te snobando, não te quer, pô, vai te querer sim, vai vir rastejando atrás de você, correndo atrás de você. Você vai poder dar o troco se você quiser, ou então aceitar de boa, mediar aí, né? Fazer um charminho que eu sei que você não presta e aceitar na maior tranquilidade e seguir aquela harmonia gostosa que você muito deseja em total afinidade. O Bambagira, set size, é uma poderosa entidade que muito ajuda nessas situações. Então, muitas vezes você está nesse dilema, nessa situação muito louca, vai pra cima e seja feliz, vai pra cima e seja feliz mesmo, porque é muito importante, muito legal e muito bacana. Vamos fazer e vamos resolver. Você precisa de um bonequinho, você compra em loja material religioso, que é o bonequinho que simboliza o sexo da pessoa que você vai fazer. Importante, esse ritual pode ser feito em qualquer dia, qualquer horário, qualquer momento, qualquer lua e pode ser para pessoas do mesmo sexo. Então, o negócio é o seguinte, está te snobando, está te querendo, vai querer sim, você gostou dessa proposta. Então, você vai comprar um bonequinho, pode ser de pano, se você tiver dificuldade de encontrar isso em uma loja de material religioso, na sua cidade nem tem, você faz um de papel ou um de pano. Esse aqui eu estou fazendo um simbolizando o menino, olha, vocês estão vendo direitinho, está desenho aqui. Então, se você for fazer, pode ser de papel também, você desenha a calça direitinho, essa roupa visual, você não precisa ser um expert em desenho não, tá bom? E se for um menino, você desenha a saia. Pode ser pano, papel ou comprado pra facilitar. Vai usar também uma fita vermelha, só isso. O que é que você vai fazer? Você vai segurar com a mão direita e dizer, ó, pombadilha sete saia, preciso que você faça com essa pessoa, fala o nome dela todo, ela vem atrás de mim, me querendo, eu quero ir rastejando e correndo atrás de mim. Você vai pegar essa fita aqui, vai colocar nessa posição, você vai enrolar pelo menos três vezes, puxando na sua direção, porque você quer que a pessoa venha na sua direção. Uma, duas, três. Está na altura do pescoço aqui, aí você dá um pequeno nozinho aqui, tá? Você vai pegar, fazer um pequeno nozinho, pequenininho aqui, pra poder ficar direitinho aqui, estamos fazendo, tempo real pra vocês entenderem bem o ritual, ó, feito, está direitinho, ó. Pode apertar um pouquinho, se é papel ou tudo. E esse pedaço maior aqui, você vai fazer uma volta e vai dar também um nozinho na sua canela. Aí, na canela do pé direito, você vai dar um passeio pela casa, pensando nessa pessoa e dizendo, ó, pomba, gira, sete, sai, traz pra mim, traz rastejando essa pessoa pra mim, anda pela sua casa. Se você estiver fazendo um horário tranquilo aí, que você vai ficar um pouco estudando, lendo, vai ficar na cozinha, você fica isso aí amarrado lá, arrastando um pouquinho, tá legal? Aí, depois, você vai, tira, enrola a corda, a fita no resto do corpo direitinho aqui, nesse sentido aqui, ó, no sentido sempre puxando pra você, ó. Tô puxando na minha direção, ó, tá vindo na minha direção, puxando, ó, tá vendo de lado? Vindo aqui, deixa isso aqui direitinho, guarda lá na sua gaveta, onde tem peças íntimas, se você é homem é cueca, se é mulher, pode ser sutiã ou calcinha, deixa lá. E no dia seguinte, no momento seguinte, que você tiver uma disponibilidade, você vai lá e faz de novo o ritual. Aí, a pessoa vai começar a se aproximar de você. Mas, quando estiver com você ou se aproximar, você pode deixar ela guardadinha, que é o seu ponto de fota de vibração pra você pôr essa pessoa submissa a você. Gostou? Tô tranquilo? Fácil, você pode fazer aí rapidamente. Aí, você pode falar, ó, Xão, tem uma fita vermelha, posso usar linha vermelha? Pode. Se você não tem nada da cor vermelha, pega um babante, alguma coisa, passa um batom e um pontinho só pra dar uma vibração ali de tom vermelho e mudar um pouco a frequência, porque é aí que a coisa pega e você vai gostar do ritual. Meu nome é Pai André Silva, vem cá fazer consulta conosco, que você vai super gostar e super se identificar e se sentir muito bem. Número 5532991848102, nosso WhatsApp. Desejo você feliz aonde você estiver. Axé! Desejo você feliz aonde você estiver.